Olha galera, Pesolano e Eduardo Coldé deixaram uma marca interessante aqui no futebol brasileiro. O Pesolano chegou ao Cruzeiro e trouxe aquele estilo uruguaio de raça e intensidade, mexendo com o time e a torcida de um jeito que fazia tempo que a gente não via. Já o Coldé foi outro técnico que deixou a galera empolgada com uma proposta de jogo ofensiva, sempre buscando o gol. Mesmo com altos e baixos, eles mostraram que, com uma visão de fora, o futebol aqui pode ganhar novas ideias. Então, para quem curte uma análise assim, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e fica de olho. Agora voltando para a questão dos times aqui do futebol mineiro, eu queria que você fizesse uma avaliação da contratação do Coldé e depois de emplacar a seguinte pergunta. O Pesolano, ele deixou de ser uma aposta que chegou aqui para ser uma realidade para a torcida do Cruzeiro? Pode escolher para quem você vai começar. Vamos começar do Coldé? Eu achei excelente a contratação do Coldé. Eu acho que é, com muita folga, o melhor técnico disponível. Acho o Coldé um técnico fantástico. E no time legal, né? Num time legal, foi rápido, conseguiu resolver rápido. Ele vai ter tempo para conhecer, para tomar pé de tudo, para chegar, para fazer uma pré-temporada e tudo mais. Acho que é um técnico muito interessante, que tem vivência no futebol brasileiro. Fez um trabalho muito bom no Inter. Ele foi muito criticado no Inter, de forma muito injusta. Acho que muito por causa dos clássicos. Ele apanhou do Grêmio adoidado na passagem dele para o Inter. O Grêmio estava no mesmo grupo do Inter, na Libertadores. Caíram no mesmo grupo. Então, ele deu azar que teve um monte de clássicos na sequência, no campeonato estadual. E no Gal, na Libertadores. Foram seis jogos. E ele não conseguiu ganhar. E aí, acabou sendo muito criticado por isso. Mas ele era líder do campeonato brasileiro com um elenco, assim, muito comum, né? O Inter não tinha nada demais, o elenco. E o time jogava bem. Era legal de ver o Inter jogar. Era um time muito competitivo. Então, é um cara que tem vivência no futebol brasileiro. Tem vivência no futebol europeu, né? Que eu acho que é importante também dar uma outra visão de cabeça. E ele não foi mal, né? Não, não foi. Foi um trabalho ok no seu... A primeira temporada, assim, aí agora ele empacou uma sequência de cinco derrotas e ele acabou sendo dentro. Mas ele conseguiu no Celta chegar aí. O objetivo, que era escapar do rebaixamento. O objetivo de escapar. No meio de tabela. E aí, assim, tem a vivência na Europa. É um cara que já conquistou, né? Foi campeão argentino no Racing. Então, assim, eu acho que é um cara que tem muita bagagem. Que conhece já o futebol brasileiro. E que tem um modelo de jogo que eu acho que vai potencializar muito alguns jogadores do Atlético. Eu acho que os jogadores de meio campo ali... O Zaratio, pra mim, o melhor Zaratio que eu já vi foi o Zaratio do Racing com o Kudê. O Nath Fernandes, eu acho que é um jogador que foi muito mal aproveitado na maior parte do tempo dele aqui no Atlético. Acho que é um jogador, assim, muito acima da média. E que no Atlético não conseguiu ser muito pela forma como ele foi aproveitado. E é um cara que, curiosamente, foi prometido ao Kudê no Inter em 2020. Foi um dos motivos da saída do Kudê do Inter. Prometeram um monte de reforços pra ele. Não chegou nenhum. Ele acabou saindo muito por causa disso. E o Nath era um desses reforços. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. Então, acho que esses dois vão ser muito potencializados, assim, com a chegada dele. E o centroavantes, né? O Atlético tem Hulk, Vargas e Sacha, que eu acho três jogadores muito bons. Todos os três. E pela forma como jogam os times do Kudê, com dois atacantes mais por dentro e tudo mais, eu acho que eles vão ser bem potencializados também. Acho que se o Hulk conseguir recuperar, principalmente, a parte física que atrapalhou ele nessa reta final de campeonato brasileiro, acho que a gente pode ter também o melhor Hulk do Atlético com o Eduardo Kudê. Alguns jogadores vão ser atrapalhados, né? Antes de chegar no Pesolano, você acha o Zarat e o do Kudê no Racing melhor que o de 2001 no Atlético? 2021. 2021, eu acho. Perdão, 2021, claro. Eu acho. Ele foi muito importante no Atlético, mas ele era mais protagonista no Racing. Mais capaz de participar mais do jogo, de definir melhor os jogos, assim. Sabe que eu já te citei aqui no programa uma vez? Mal, várias vezes. Não, eu te citei uma vez e, concordando com você, você disse uma vez, lá no 98, que o Zarat, aliás, o Nátio ser reserva é crime em mais de 80 países. Porque eu também acho isso. Eu acho o Nátio um... Ele é formidado. Essa notícia que, pelo menos em teoria, tem tudo para o Zarat fazer uma temporada melhor ainda que a de 2021. Isso é maravilhoso para o Atlético. Deixou muitos torcedores do Atlético muito felizes agora. Sim, por isso que eu fiz que se destacar, porque eu acho que ele jogou demais em 2021, pelo amor de Deus. O Zarat, né? Agora segue a pergunta do Elton aí, por favor. Eu acho assim, só para fechar do Kudê, acho que alguns jogadores vão ter um pouco mais de dificuldade, principalmente os pontas, né? Que o Kudê costuma usar os pontas como meias. E aí tem muita obrigação defensiva e tudo mais. E aí, Keno, Ademir, podem ter um pouco mais de dificuldade, assim. Mas, enfim, eu acho que o elenco casa bem com ele. Acho que tem tudo para fazer um trabalho muito legal. E o Pessolano, assim, eu acho que o Pessolano deixou de ser uma aposta sem dúvida nenhuma, assim. Pelo trabalho que ele fez, o trabalho sólido, a forma como ele conduziu o Cruzeiro nessa temporada. O Pessolano já é uma realidade. A minha curiosidade com relação ao Pessolano é o quanto ele está disposto a abrir um pouco de mão das ideias dele para fazer o Cruzeiro conseguir competir na Série A. A gente não sabe ainda qual vai ser o elenco do Cruzeiro, mas a gente sabe que vai ser um elenco modesto para disputar a Série A. E talvez ele não consiga ser o time que foi na Série B. Certamente. Ele vai ter que dar alguns passinhos para trás em alguns momentos. Você está dizendo que ele vai ter que dar uma recuada no time. É, não, vai ter que, às vezes, mudar um pouco a ideia mesmo. Deixar de ser intenso partindo para cima com linha alta para ser um time mais... Quando eu falo isso... Estou te esperando. É, quando eu falo isso, não é abrir mão de tudo que ele pensa de futebol, porque isso é um erro. Sim. O cara tem que fazer o que ele acredita que vai permitir, porque a gente tem a falsa impressão de que o técnico que é retranqueiro é porque ele gosta de um monte de volante, que o técnico que é mais ofensivo é porque ele gosta de um monte de atacante. E, na verdade, todo mundo está ali para ganhar jogo, cara. Eles fazem o que eles acham que vai dar mais chance de ganhar o jogo. Então, quando eu falo abrir mão de algumas coisas, não é tipo, ah, não, a partir de agora não queremos mais ficar com a bola, não queremos mais nada disso, vamos mudar tudo. Não é isso. Mas entender que, em determinado momento, na Série A, não vai dar para... Vai ter que bundinha na parede, segurar um pouquinho mais, fazer um jogo um pouco mais direto. Em alguns momentos dos jogos, principalmente, não vai dar para ser aquele ímpeto o tempo todo que foi na Série B. Eu acho que esse entendimento vai ser importante para ele, mas não acho que seja dúvida. E é também importante que a torcida do Cruzeiro entenda isso. Porque não vai ter mais 10, 12 jogos de invencibilidade, não vai ter mais 4, 5 vitórias seguidas. Mas eu acho que, assim, tem um ponto... Isso não vai acontecer. O Marcão falou da forma como o Cruzeiro... O que eu tinha achado do ano do Cruzeiro, eu falei que mostrou um pouco da incompetência. E eu acho que a grande virtude dessa gestão do Cruzeiro, que faltou muito a todas as gestões do Cruzeiro, desde o rebaixamento, foi falar a verdade com a torcida. A gestão do Cruzeiro, ela não está disposta a enganar o torcedor. Você não vai ver nenhum dirigente do Cruzeiro falando assim, não, a gente tem que espelhar no Real Madrid, a gente vai ser campeão. É o que é o Cruzeiro. A gente tem que entrar no campeonato para brigar por título. Você não vai ver isso. Todo mundo está falando que o Cruzeiro não briga por título. É pé no chão, cara, é falar a verdade para o torcedor. Porque o torcedor, não só do Cruzeiro, de todos os clubes, ele gosta do clube. Só que ele não quer ser enganado, cara. Se você falar para ele que o time dele vai ser campeão, ele acredita naquilo. Se o dirigente vai lá e fala assim, não, a gente vai brigar para ser campeão, ele acredita naquilo. E aí, a partir do momento que ele fica decepcionado, gera todo aquele clima complicado. Se você falar a verdade para o torcedor, se vai ter dificuldade ao longo do campeonato, a chance do torcedor conseguir compreender isso e comprar ideia e tentar te ajudar mais porque está percebendo todo o esforço que você está fazendo, ele é muito maior. Eu acho que a grande virtude da gestão do Ronaldo, desde que ela chegou ao Cruzeiro, além dos acertos que teve como um todo de gestão de futebol e tudo mais, mas para mim, a principal virtude foi em nenhum momento ter tentado enganar o torcedor, que é o que acontece muito no futebol brasileiro. E aí, acho que a gente vai entrar em uma discussão muito mais profunda, que é a questão da política, dos clubes. A necessidade de usar os clubes de forma política aumenta muito essa questão de você ter que mentir mesmo para o torcedor, vira o político de verdade, que acostumou-se a mentir para as pessoas. Você vai perguntar? Não, pode seguir. Seguindo essa história, você estava falando de política, a gente está vivendo um momento que é, sem comparar Cruzeiro e Atlético, a situação em que o Cruzeiro se meteu há dois, três anos, é uma situação de ladroagem, o Cruzeiro foi surrupiado, foi roubado, foi um negócio de uma bandidagem. O que tem no Atlético é, o Atlético tem uma dívida tão grande quanto a do Cruzeiro, só que numa situação muito mais equilibrada, muito diferente. Mas o que está acontecendo hoje, politicamente, no Atlético, é muito ruim para o Atlético, você não acha não? Essa confusão que teve no Conselho, e isso me parece, queria saber a sua opinião, que é um bando de Conselheiros não querendo tirar o... Perdeu o... É o último respiro, né? Eu falei essa semana na 98, qual foi a última vez que você ouviu alguma notícia relacionada a qualquer Conselheiro do Cruzeiro? É, acabou. Acabou, o que esses caras acham, o que eles deixam de achar, não importa mais, não importa para ninguém, não importa para o clube, não importa para o torcedor. Então, é meio que um último respiro mesmo, esses caras sabem que está acabando a chance deles de aparecer... De ganhar camisa, de ganhar ingresso, de falar que é Conselheiro... Mais até do que isso, é de aparecer as custas do clube, sabe, Fuscalde? De olhar e falar assim, pô... Oi, meu nome é Rodrigo Fuscalde, eu sou jornalista e Conselheiro do Atlético. O que esse cara está falando é importante porque ele é Conselheiro do clube, entendeu? E, pô, não é, cara. Tem um monte de gente lá que não faz a mínima ideia de o que é futebol, de como que você conduz um clube e tudo mais. Então, assim, acho que é um pouco do último respiro. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, existem muitas semelhanças nos processos de Atlético e Cruzeiro. O Atlético tem uma vantagem de ter conseguido achar um colchão que deu algum conforto, né? Mas que me parece não estar cabendo mais. O colchão já não está tão satisfeito com o que está acontecendo. Está buscando a mudança para a SAF muito por conta disso. Um ano atrás, o que se falava no Atlético era de que, não, SAF a gente não tem pressa. A gente está tranquilo, a gente vai ver como é que vai acontecer nos outros clubes, porque a nossa SAF vai ser a melhor do Brasil. Agora, o que já se fala é que a gente precisa da SAF o quanto antes. Então, acho que também está uma situação muito difícil, também muito maquiada, por conta da questão política. Acho que também um Atlético, por mais que muitas vezes o Rodrigo Caetano, quase sempre que fale, ele tenta tirar um pouco da pressão, falando que, olha, eu não tenho dinheiro para contratar, esquece, nós vamos buscar jogador só que está sem contrato. Eu preciso é vender jogador e tudo mais, porque a situação do clube é muito difícil. Eu acho que boa parte do torcedor do Atlético não tem a dimensão do tamanho do buraco, como o torcedor do Cruzeiro não tinha, e que muitos até hoje ainda nem têm, da dificuldade. Porque aí parece que subiu agora e que acabaram os seus problemas. O Cruzeiro ainda tem um buraco enorme para resolver. E acho que nenhum dos dois clubes tem ainda, a maior parte dos torcedores, a dimensão do tamanho do problema. A SAF, ela acaba sendo boa para um clube como o Cruzeiro, totalmente endividado e perdido, quase numa situação de falência. Mas não, o Cruzeiro estava numa situação de falência. Quase acabou, o Cruzeiro quase fechou as portas. É porque a dívida fica ali. Vamos começar a partir de agora e eu vou ver como é que eu vou pagar isso aqui. Parece que você está começando do zero, mas não é. É um zero, mas é que você tem ali, é um bocado de zero ainda para acertar. Os boletos vão chegar. Com um pouco mais de prática. Estão chegando e vão chegar. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.